Se não, bicho, a internet hoje não tá perdoando ninguém, não, meu bolso. Ô, 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 sagrinha. Fala, meu jazinho. Eu quero te falar um negócio pra você aqui. Os haters, tá tudo falando que Brit é feia demais na internet. Eu vou meter ele a porrada nesse hater. Por que o Messi que fala assim da minha filha? Você acredita? Eu não quero que eles falem. Eles não têm o direito de falar assim da minha filha. Porque quem ama o feio, bonito lhe parece. Tu sabe disso. Sei. Tu ama a Brit, nem por isso acha ela bonita, mãe. Porque coração de mãe não se engana, tá? Só ingrata. Ingrata? Eu por quê? Porque depois que você se envolveu com o Pará com o dono do morro, você fica aí, só vem aqui pra encher meu saco. Mãe, menos drama, viu? Gente, parece que já estão fazendo meme com as fotos da Brit, tadinha. Mas, meu Deus do céu, mas isso viraliza, não viraliza? Estão falando que ela é tão estranha que só pode ser um vírus. Não é certo fazer isso com a minha filha, esses puto... Olha... Não tô acreditando nisso, viu? Nessa mãe... A culpa é tua. A culpa é tua, seu puto. Eu falei, você vai fazer as fotos? Faz as fotos com cuidado. A Brit precisa de uma luz especial, precisa de uma coisa. Aí foi querer fazer com 4K, quando na verdade tinha que ser 4km de distância. Olha a foto aqui, olha a sogra. Olha a foto aqui, olha. Você acha que é fácil pra mim? Olha, sogra. Eu fico chateado quando alguém vira e fala que minha mulher é feia? Eu não vou nem te criticar que tu tem lugar de fala, tá? E eu vou falar uma coisa pra você. Fala, fala. Eu tive uma conversa séria com o Brit. Ela não tá querendo ser influência, mas não, hein? Não, não pode ser. Ela ficou traumatizada, ela não quer ser mal, não. Meu Deus, eu fiz parceria com o Morro todo, gente. Eu adoro a Brit. Família. E disfarça. Aí tava vendo, vai que eu cola. Oi. Ó. Vim cobrar meu publi post. Sem descobrir a da Brit, né? Que é quem tá fazendo o trabalho. Tá, mas e cadê a Brit? Tá aqui, guardei aqui dentro. Pergunta, né? Será que eu... Eu não sei que ela tá com febre. Febre, febre, febre. Ai, tadinha. É, tadinha. Então você pede pra ela melhorar logo, tá? Graça. Eu quero o meu anúncio. Tá bom. Eu não tenho cabelo. Vai dar um anúncio. Eu vou furar uma banda da bunda dela pra ela ficar com a penga de bunda. Que é isso, Brit? Que é isso, Brit? Cansei de emoção. Eu falei pra vocês, a Brit não serve a ser influência. Porque a única coisa de influência que ela tem é a gripe. Influência. Dá licença. Dá licença, hein? Tô entrando, graça. Oi, Gê. Oi, Gê. O que foi, graça? Você tá bem? Péssima. Ai, me acometeu uma febre. Eu sou com uma febre altíssima. 42 graus no subágua. Gente, mas eu pensei que quem estivesse com febre fosse a Brit. É, ela sim. Diz que é super contagiosa, né, essa gripe. Ih, que loucura. Bom, eu só passei aqui pra deixar esses remédios, tá? Que o Claudio da farmácia pediu pra entregar. Como é que o Claudio sabe que... Ai, ai, ai. Como é que o Claudio sabe que a Brit está com febre? Porque a Jamila contou. Que fofo. Hoje em dia é tão raro alguém dar alguma coisa de graça, né, gente? Que isso? Tu não olha pra tua mãe? Eu vivo dando de graça. Às vezes eu cobro um auxíliozinho só pra passagem pra eu voltar pra casa. Só um minutinho, Geraldo. Eu vou lá agradecer o Claudio, tá? Ah, sim. Ai, meu Deus. Bom, mas a Brit vai ter que pagar, tá, meu bem? Ela vai fazer o pub-frust, é... Assim for possível, porque no momento ela tá um pouco... Calada, né? Calada. Por que ela tá calada, a Brit? Ô, Geralda, deixa eu explicar uma coisa pra você aqui. A minha cliente está poupando as cordas locais. Eu espero que ela não poupe demais, né, porque eu quero bombar aí no stories de vocês. Ok, querida, então passar bem, tá bom? Você também. Tá bom? Tá. Tá, vai pra porra, então.